Música No centro de treinamento de Cangossu, curso de artesanato em lã e tapeçaria, de 5 a 9 de agosto. Bovinocultura de corte, de 6 a 8 de agosto. Informações pelo telefone 53-3252-2328 ou 53-999-47-9031. Música A Embrapa vem desenvolvendo há alguns anos pesquisas para a utilização da moringa na preparação de ração para o gado, galinhas e outros animais. Na reportagem do quadro Janela Rural, conheça essa planta versátil que pode ser utilizada também na alimentação humana. Música A moringa, uma árvore de múltiplo uso, resistente à seca, de rápido crescimento e com propriedades medicinais, é atualmente fonte de pesquisas da Embrapa para alimentação do gado em época de seca. Nela, tudo se aproveita. As folhas são ricas em beta-caroteno, vitamina C, proteínas, ferro e potássio. As raízes também servem como alimento. Já as sementes produzem óleo e, quando trituradas, podem ser usadas para o tratamento de água. É uma planta muito nutritiva, ela serve para a alimentação humana, é um alimento funcional, pois ela possui uma proteína que é 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 uma proteína. Ela tem uma proteína rica em aminoácidos, ela tem praticamente todos os aminoácidos essenciais à nossa nutrição. Tem várias vitaminas, por exemplo, ela tem sete vezes mais vitamina C do que a laranja, ela é fresca. Ela tem quatro vezes mais beta-caroteno do que a cenoura. Uma planta rica em minerais, como, por exemplo, cálcio, ferro e zinco. E também tem vários antioxidantes. Essa planta também se presta para a alimentação animal, tanto para a alimentação de ruminantes, quanto para a alimentação de não ruminantes. As vagens também são comestíveis, as vagens frescas, bem tenras, também são comestíveis, assim como as flores. Como dito, ela é uma planta pícola, porque ela produz flores durante boa parte do ano e ela tem grande potencial de produção de pólen e néctar. De fácil plantio, a moringa atinge o ponto de corte para a forragem com apenas seis meses. Ela também é de fácil cultivo e manejo em função das hastes flexíveis que possui. Além disso, é uma planta resistente a várias pragas. Durante o plantio feito pela equipe da Embrapa, não são utilizados insumos agrícolas industriais, reduzindo, assim, o custo de produção. Esse aqui é um manejo tradicional da moringa, onde a gente poda ela em torno de 20 centímetros do solo e ela rebrota. Então, esse é um manejo tradicional, onde a gente tira tudo isso daí. No caso do fornecimento para ruminantes, a gente aqui na região faz feno para vaca leiteira, a gente vai aproveitar isso tudo aqui. Ou seja, são os ramos com os talos verdes. Os talos com menos de um centímetro de diâmetro. Com espessura inferior a isso, a gente pode moer tudo isso daqui e fornecer. Porque isso aqui ainda vai estar com baixo teor de lignina. Vai ser rico em celulose e as folhas ricas em proteína. Então, isso aqui vai servir como um alimento de excelente qualidade para os ruminantes. No caso de galinhas, frangos, suínos, quer dizer, não ruminantes, a gente vai aproveitar isso daqui. Aqui, os ramos com as folhas. Então, só esses ramos primários e as folhas que a gente utiliza para alimentação de suínos e aves. Para alimentação humana, a gente vai fazer isso. Vai fazer isso. Vamos destalar. Está vendo? Aqui ficaram apenas as folhas. Onde está a maior concentração de vitaminas e proteínas. Esse material a gente vai atingir tranquilamente 25, 26% de proteína. Com alto valor biológico. Essa é uma forma de manejar a moringa, que nós propusemos aqui na região. Onde a gente deixa essa planta atingir até um metro e meio de altura. Quando ela atinge um metro e meio, nós cortamos essa planta radicalmente. E as brotações vão surgir a partir daqui. Então, isso torna-se mais fácil a colheita dos ramos. Aqui eles já estão passados. Eles já estão produzindo sementes. Mas o ideal é a gente destalar eles mais cedo. Então, está aqui. A planta está toda ensalada. E a partir daqui ela vai emitir outras brotações. As diversas propriedades da moringa foram aproveitadas pela equipe de pesquisa da Embrapa para criar uma ração simples e de baixo custo e que pode alimentar o gado na época da seca. A forrageira é uma opção de alto rendimento pela grande quantidade de proteína que possui. Na região, os pesquisadores ensinam a misturar moringa e cana de açúcar como forma de preparar forragem para o gado. A gente tem necessidade de suplementar o gado, tanto com proteína quanto com energia. Então, a alternativa que a gente tem é a seguinte. A gente produz o feno da moringa. No caso aqui, nós pegamos folhas e talos finos da moringa, que tem um alto teor de proteína, e nós trituramos esse material durante essa época agora do inverno, quer dizer, quando essa planta está com alta produtividade também. A gente tritura e dispõe em um piso cimentado, é um secador solar. Então, por ação do sol e do vento, a gente vai desidratar esse material até chegar em um teor de em torno de 15 a 20% de umidade. Esse material vai ser guardado em saco, estocado, para ser utilizado durante a estação seca. E esse material, que é uma fonte excelente de proteína, vai ser misturado à cana de açúcar fresca, que a cana de açúcar, ela produz bem, ela atinge seu ponto de maturação justamente durante a estação das secas. Aqui, a cana de açúcar recém-picada, nós vamos adicionar 1% de cal hidratada. A cal serve para conservar a cana triturada por 3 dias, solta mudança de cor, ela está ficando verde, já mudou, ela está ficando esverdeada. A cana é só 1%, 100 kg de cana, 1 kg de cal. Então, ela vai servir em primeiro lugar para conservar essa cana picada durante 3 dias. Ela vai manter o açúcar. Depois, ela serve para espantar o marimbondo. A abelha não vem. Isso que atrapalha a nossa região. Outro fator, também é uma fonte de cálcio para o gado. E outro fator também, ela promove uma hidrólise. parcial da fibra da cana. Ela melhora um pouco a digestibilidade. Aí, nós vamos fazer a nossa mistura. Cana, ingrediente energético, rica em sacarose. Moringa, rica em proteína. Aqui, nós temos o feno da moringa. Vamos imaginar que a gente está na estação seca do ano. A gente está no mês de agosto, setembro. A gente vai ter a cana madura e a moringa conservada em forma de feno. Então, normalmente, a proporção que a gente usa é 3 de cana para 1 de moringa. Mas como o feno é seco e tem menos matéria, tem menos umidade, a gente vai usar em torno de 10% para a mistura do feno. Então, a gente vai usar em peso. Isso aqui nós estamos fazendo no olho, mas as primeiras vezes a gente tem que pesar. A gente vai usar 90% de cana e 10%, ele é bem leve no peso, e 10% do feno da moringa. É bem leve, aqui não chegou a dar 10%. Então, esse aqui é um trato pronto para fornecer. No caso dela fresca, a gente vai usar 3 para 1. 3 de cana para 1 de moringa. Porque a moringa vai estar com um teor de umidade maior. Teor de umidade em torno de 70% até 75% a gente vai ter nessa moringa. Na moringa, no feno, a umidade é de 15% a 20%. O período de chuvas é o ideal para o plantio da moringa. Com o plantio antecipado, é possível produzir boa quantidade de forrageiras, suficiente para alimentar o gado em períodos de pouca pastagem. Um dos objetivos do trabalho realizado pela Embrapa, em especial nos assentamentos da borda de Corumbá, é conscientizar os moradores em relação a alternativas para minimizar os efeitos da seca na criação de gado por meio da produção de forragem. Se não tiver frio e se tiver água, ela vai estar produzindo sementes durante todo o ano. ela produz sementes, folhas e frutos durante todo o ano. Aqui na nossa região, como é bastante seco, então a partir do mês de maio até setembro, outubro, chove muito pouco, ela vai diminuir bastante a produção, tanto de frutos quanto de folhas. Porém, se a gente irrigar, ela vai produzir aí, com exceção do período mais frio do ano, ela vai estar produzindo durante o ano todo na nossa região. O quilo vivo do boi para abate foi vendido a R$ 5,56, aumento de 0,36%. Vaca para abate, quilo vivo, vendido a R$ 4,83, aumento de 1,47%. O quilo vivo do cordeiro para abate foi vendido a R$ 6,78, aumento de 3,04%. Suíno tipo carne foi vendido a R$ 3,61 o quilo vivo, aumento de 1,40%. E o quilo vivo do búfalo foi vendido a R$ 4,53, com aumento de 0,22%. Veja depois do intervalo como combater os nematóides no melão e a mudança de vida de um casal que largou a cidade para viver no interior. Em Pareci Novo, eles produzem uma variedade de bergamota que leva o nome do município. É a Bergamota Pareci. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto